A pita e a bola rolar pela sexta rodada do campeonato da UEFA Tipos League. Olhe quase! Masqueira, né? Não, gente, vai pra frente. Fafinha! Ô, louca! Que isso? Foi falta não? Ai, juiz! O primeiro jogo na casa dele ficou zero, né? Messi! Quase! A doutora meteu o chum que ficou nervoso! Olha a defesaça do goleiro! Presta atenção! Munique passou e o chutasse e o vibrou o goleiro em mim, hein? Capricha, Munique, meu garoto! Tchau! 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 Tá fechado. Messi. Messi. Quase. Vamos ver com o gol, 25 minutos e nada de gol, hein? O Arthur Zé reclamou que o cara tinha saído com a bola. Pelo amor de Deus, Messi. Luz é direito, cara. Paulinho! Pedido! Meteu o chute e a bola foi pra fora. Não tava valendo mais nada. Que passe, hein? Que passe, hein? Que passe... Que passe... Ah, filha, não! Não mina ela, depois você vai! Agora foi falta, né? Ô, louco! O cara quase meteu o pé! Pelo amor de Deus! Não, Nelson! Não é assim! Olha aí, eu tirou! Não vai te inventar dar pro lateral pros caras, não! Isso! Não! Ah, pelo amor de Deus! Tava sozinho, Rafinha, erra! Meu Deus do céu! Mas é isso que eu tenho! Capricha, Messi! Paz! Olha o gol, só passou 0 para o Barcelona, 0 para o Pai Broeste, 0 a 0, pode bola 67, 33 para o Pai Notch, chutes 9 a gol, 5, faltas 2, impedimento 1, 2 do, empatou 2 a 2 de faltas e 1 impedimento, golpes de faltas 2 a 2, escanteio 2, passes 77 a 56, cruzamento 6 a 0, interpretações 7 a 7, matou, desarme 7 a 1, defesa 6 a 0, meu Deus do céu, esse goleiro é bom. Não está se sentindo orgulhoso, vamos jogar com a FOMA só 4, 4, 2, 2, esse aqui está impossível de jogar, vou meter o Muninho no ataque, 81, 81, 81, 1, 2, 3, é, vamos jogar assim mesmo então, vale a pena tentar, tá, ataque 40, Pai Drohokman, 85, desarme ficou 7 a 1, bom, bora para o segundo tempo que está 0 a 0, não gosto de ir para a gente, e aí, vamos, vamos, gente, Pra que isso, Messe? Vamos, gente! Meu Deus do céu! Não! Toca não! Toca não! Ai, meu Deus do céu! Vamos, gente! Vamos! Não! 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 Toca e toca não! Nossa! O Zag tá beleza, mas... O Zag não consegue! Bom, se ele ficar no hipate, tá bom o tamanho! Isso! Não! 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 Não espera ela passar! Não! Foi falta! Falta do Barcelona! A torcida reclamou! Foi do Barcelona mesmo, hein! Põe o... Põe o... Não! Espera! Ai, meu Deus do céu! Queira desse cara, cara! Demora pra tirar, hein! Fica enrolando! Colocou! Colocou o Alex! Dá pra tirar o Rafinha! Eita! Ainda bem que eu não colocou... O papo! Que o papo tá ruim! Capricha esse cruzamento, gente! Oh, meu Deus! Esse é o jogo da Raia! Ninguém faz nada! Mas esse time já tá eliminando qualquer jeito! Ai... Por que esse time para tocar? Ah, meu Deus. Oh, louco! Oh, louco! Que que é isso? Oh, louco, aí merece cartão. Merece cartão. Vixe Maria. Vai, me estou aqui. Show-liz. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. E aí, meu Deus. E aí, meu Deus. Gostei, meu Deus. É isso aí. É isso aí. Vamos lá. É, pessoal, vai ter que ficar no empate mesmo, porque eu não tô aguentando mais. A gente tá jogando de qualquer jeito, a gente tá tentando fazer o gol. A gente vai acabar o jogo. O VT3. O VT3. Meu Deus, o Barcelóla conseguiu abrir o gol dos finalzinhos de jogo. O Barcelóla, zero para o Pai Dortmund. O gol da classificação para as oitavas de final. E o Pai Dortmund está eliminado. Agora, finalmente, o chupasso desse Adanturã. Adanturã. Número 7. Vai acabar o jogo. 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 Obrigado.